Olá, meninas e meninos! Tudo na paz do Senhor Jesus? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Se você ainda não me conhece, muito prazer! Meu nome é Poliana Formoso, seja muito bem-vindo ao meu canal! Se você ainda não é inscrita, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para o YouTube te notificar sempre quando eu postar um vídeo lindo como esse, tá bom? O passo a passo de hoje é maravilhoso, assim como essa fita, gente! Eu estou apaixonada por essa fita! Poli, da onde que é essa fita linda? Zig-zag aviamentos, tá bom, meninas? E a Lisa é e ama também da Zig-zag aviamentos, tá certo? Vou deixar aqui na descrição o contato da loja pra vocês! Tem loja física, tem site e tem atendimento pelo WhatsApp também, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo! Essa fita, ela é de 38 milímetros, tá? Se você é iniciante e não conhece ainda as fitas, ó! 38 milímetros, número 9, tá bom? Aqui eu tô usando duas, tá? Ó, com 32 centímetros Pode, mas tu tá marcando 31 É 32 centímetros, por quê? Eu já selei aqui na máquina, então sempre come um pedacinho Mas são duas de 32 centímetros Ou seja, quatro, né? Duas pra fazer um lado e duas pra fazer o outro E a gente vai precisar aqui de 36 centímetros Duas também, tá? Vou selar, né? Se você não tem a maquininha de selar Você pode selar no isqueiro, né? Dessa forma, ó E se você tiver a maquininha É só você colocar A sua pinça e passar Na máquina pra selar Então, ela vai selar Vai cortar e vai selar ao mesmo tempo Pronto Qual critério que eu usei aqui pra escolher as cores? Vamos lá, ó Eu quis Colocar o verde por fora Por dentro E que prevalecesse o rosa por fora Ó Então Como que eu vou fazer pra ter esse resultado? Pra eu ter esse resultado Eu vou fazer dessa forma, ó Eu vou marcar aqui Na parte rosa Que é a parte que vai ficar do lado de fora Um centímetro e meio Tá? Ó Marquei o meio Desculpa Marquei o meio Depois eu vou marcar um centímetro e meio Pra cada lado do alfinete Tá bom? Ó Um centímetro e meio E aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui E vou dobrar Nesse pontinho que eu fiz Da marcação de um centímetro e meio E vou chegar até aqui no meu alfinete Deixa eu clarear um pouquinho a câmera Aí Ó Fiz isso E agora Eu vou Virar pra cá Ó Da forma que fique reto Tá vendo? Vou pegar um alfinete E vou colocar aqui Olha só Viu? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó Dobrei Na minha marcação Vim até aqui Ó E fui pro lado Outro alfinete Ficou dessa forma Certo? Então, esse aqui Nosso tamanho Nosso 32 centímetros Eu vou pegar Tá? E vou fazer o seguinte, ó Vou marcar aqui Um centímetro e meio Ó Um centímetro Um centímetro e meio que eu tô falando É aqui, ó Um centímetro e meio, tá? O total vai dar cinco centímetros e meio Cinco centímetros e meio E vou colocar um alfinete Pronto Ó, ficou assim E aí, eu vou fazer O meu amora Ó Coloquei aqui Passei por dentro E encaixei aqui Alfinete com alfinete Certo? Vou fazer em outro ângulo Pra vocês entenderem Ó Vim aqui E fiz isso Tá? Esse aqui é o meu laço amora Se você quer o amora Você costura aqui Se você quer o amora invertido Você costura aqui Certo? Aqui é a parte de trás do amora Então, ó Juntei os dois alfinetes E vou colocar O bico de pato aqui Pra segurar Ó Certo? Vou pegar esse aqui E vou posicionar Olha só Presta atenção Essa parte aqui A gente vai cortar ela Tá? Essa parte aqui A gente vai cortar ela Se você já quiser cortar Você já pode cortar Mas ela tá marcando o meio Então, você vai colocar, ó O alfinete Na mesma reta Do alfinete de baixo Ó Certo? E aqui você vê Se tá certinho Pros dois lados, ó Pronto Vou pegar um biquinho de pato aqui E um bico de pato aqui Ó Ficou assim Tá vendo? Ó Virei pra mim Vou pegar essa E vou enfiar aqui, ó Só fiz isso Mesma coisa aqui, ó Peguei E vou enfiar aqui, ó Fiz isso Ó Agora eu vou virar Fiz isso Agora eu vou virar aqui, ó Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte Tá vendo essa parte aqui? Não tá por baixo? E essa aqui tá por cima Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Essa aqui vai ficar por baixo E essa aqui vai ficar por cima Então, ó Posicionei Tiro e coloco o bico de pato, ó Pra segurar, gente Mesma coisa aqui Bota na reta, ó Pronto É isso que a gente vai fazer, ó Certo? Agora a gente vai alinhavar Desculpa, gente Vamos a seis pontos Tá? Aqui No meu primeiro ponto Ó Eu vou pegar aqui, ó Meu primeiro ponto, ó Um Esse alfinete eu posso tirar Mas já tô segurando Alfinete não Bico de pato Dois Ó Três Quatro Vou tirar aqui Quatro Cinco E seis Agora a gente pode tirar Todos os alfinetes E essa parte aqui A gente vai cortar Ó E selar Pronto Seladinho Tá vendo? E agora a gente vai puxar Certifique-se De que o nó Está dado E que tá bem Grandinho, tá, gente? Pra não Puxar e ele sair direto E você morrer do coração Ó Agora a gente vai Ajeitando Porque aqui tem muita fita, gente Muita fita A gente tem que ajeitar Ó Não tem como Trabalhar com linha De costura Tá? Pra você que é iniciante Não tem como Trabalhar com linha De costura Pra fazer laço Porque Você vai passar Muita raiva Como eu já passei Da fita Da fita Arrebentar Então Ou você usa A linha de pipa Aquela linha 10 Mesmo De pipa Tá? Ou a linha É... Agora eu não sei O nome dela Porque Tá sem a embalagem É... É uma linha de nylon Fortificada Tá? Não é nylon É uma linha De nylon Não é nylon De pesca Não, tá? Tá? E aí Vamos ajeitar Muitas meninas Mandam mensagem Pra mim Falando assim Ah, Paula Meu laço Não ficou bonito O que que eu fiz errado? Só falta ajeitar Entendeu? Ó Agora Ele tá arrumadinho Vou pegar aqui Minha cola Quente Lembrando Que essa fita É da zig-zag Veamentos Tá, meninas? E meninos Ó E vou unir Segura Até secar a cola E pronto Tá coladinho Tá vendo? Agora a gente vai fazer Esse lacinho aqui Da lateral Que é muito Muito simples Vamos pegar aqui A fita rosa Né? A gente vai pegar Doze centímetros Vejam o vídeo Completo Pra não perder Nenhum detalhe Às vezes O seu erro Tá no detalhe Que você passou Do vídeo Tá? Então, ó Marcou o meio Transpassei Metade Pra lá Da marcação Ó Metade E transpassei Metade Fiz isso Virei Aqui eu tô vendo A marcação Vou alinhavar Seis pontos Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Se você tem dúvida Em alinhavo Se você tem dúvida Em precificação Tem dúvida Em vendas no atacado Eu vou dar Eu vou dar uma Mentoria Né? Já vai ser Na décima Sétima Turma Que Eu vou Explicar Tudo sobre isso Tá bom? É só ir lá no meu Instagram Apoliona Formoso Que tá aqui De cima E Entrar lá no Grupo O grupo é lá No Telegram E eu ensino Pra vocês Sobre isso Ó Prontinho Nosso lacinho Agora eu vou pegar Minha fita Número Dois Que é a fita De um centímetro Vou dar um nozinho Nela Ó Vou dar um nozinho Tô embolando Mesmo Porque eu quero Que fique assim Emboladinho Ó Vou vir aqui Vou dar um pinguinho De cola quente Ó Só um sujinho E vou fazer Isso Ó Presta atenção Como que eu vou colar Esse laço ali Porque muitas meninas Também tem dificuldade Nisso Fica aparecendo A cola Eu vou te mostrar Como que você faz Pra não aparecer Nada Ó Pronto Olha aqui Que fofinho Agora você vai fazer O seguinte Presta atenção Essa parte aqui Ó Ela não Ela não gruda Em nenhum lugar Tá vendo aqui Que ela tá Soltinha O que você vai colar São essas duas partes Então Você não vai passar cola aqui Ó Você vai passar cola aqui Ok Se gostou da dica Deixa o like Ó Ó Pode passar Uma quantidade Boa De cola quente Não muita Pra não vazar Pros lados E aí você vai fazer Isso Ó Posicionar No meio Ó Vem aqui E vem aqui Ó Simples Assim Olha só Viu Ficou certinho Tá vendo Então aqui No meio Ó Você tá vendo Aqui Meu dedo Aqui embaixo Ó Você não passa cola Ó Perfeito Né Vamos fazer a base Agora Pra gente finalizar A base Eu vou fazer No gabarito De 10 centímetros Tá bom A gente vai usar Aqui Sim Pera aí Que eu esqueci Gente Sou filha de Deus 58 centímetros Pra gente fazer A base De 10 centímetros Se você quiser Uma base maior Né Ó Deixa eu te mostrar Esse aqui Tem a base Tá vendo De 10 centímetros Se você gosta Da base maior A base aparecendo É só você fazendo A de 11 Ou de 12 Eu gosto Da base assim Bem pequenininha Tá vendo Eu não gosto Daquela base grandona Eu gosto Só de aparecer As pontinhas Tá vendo Então Ó Esse laço Que eu acabei de mostrar É exatamente Esse laço Tá gente Ó Coloquei aqui Bico de pato E pronto Virei Olha Eu não tenho Esse gabarito Você Pode Adquirir Esse gabarito Com A Mimos Da DMDF Você pode Fazer Esse gabarito Que é muito Simples Ele tem 10 centímetros Por 20 centímetros Tá Não tem Erro Ficou assim Uma pontinha E aí Agora Eu vou colocar Mais uma pontinha Verde Assim Ó Você vai Você vai fazer Do jeito que você quiser Ó Você pode fazer Bem assim Em cima Você pode fazer Assim Você pode fazer Assim Várias formas Ó Coloquei aqui Que eu quero Ela mais Abertinha Ó Vou botar Só duas Pontas Não vou botar Três Tá Mas você pode Colocar Quantas Você quiser Pode colocar A fita Número cinco Aqui Número um Tá certo E agora A gente vai Dar oito Pontinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Comecei de cima Termino em cima Depois que eu alinhava Eu tiro Do gabarito Ó E agora Eu vou puxar Não preciso Puxar Muito Tá Porque eu tenho Uma base Aqui Eu tenho Um meio Aqui Bem grandinho Ó Então eu não Preciso Fazer isso Aqui Pra isso Aqui Ficar Fininho Tá Eu posso Fazer Assim Ó Só até Aqui Tá Bom Entendeu O que Que eu quis Dizer Então Preciso Apertar Esse Meio Ó Tá pronta A nossa base Pego a cola quente E vou posicionar O meu laço No meio Certinho Ó Olha que Perfeito Tá vendo Desculpa Desculpa Hoje Eu tô tossindo Vou fazer o acabamento Com a minha fita rosa Tá O número Dessa fita Gente É 153 Tá bom Eu vou deixar Tudo na descrição Pra vocês Tá Tá As medidas As cores Das fitas Podem ficar Tranquilas Se eu não deixar É só me lembrar Que eu coloco Porque às vezes Muita coisa Eu acabo esquecendo Poli Mas você vai Passar cola quente Aí na Na frente Do laço Fiquem Tranquilas Eu faço assim Tá Por quê Que a minha parte De trás Vai ficar muito Perfeitinha Né Ó Envolvi Não tô puxando Forte Dá duas Voltas E vou terminar Aqui em cima A não ser Que Você não Queira Colocar Aplique Se você não Quer colocar Aplique Você vai Terminar E começar Por baixo Tá Ó Ah não Vou colocar Aplique Então você Começa E termina Por baixo Se você Vai colocar Aplique Pode terminar Aqui Que aí Aqui você Fica Com Um acabamento Perfeito Tá Eu Como não sei Qual aplique Que eu vou Colocar Eu vou terminar Aqui embaixo De qualquer forma Pra poder mostrar Pra vocês Como que é Ó Passo a minha Cola Poli Cadê o bico de pato Você não colocou O bico de pato Poli Você tá doida Vou te falar Meu bico de pato Muita gente Me pergunta Assim Poli Você não Encapa O bico de pato É Eu não tenho Hábito De encapar Bico de pato Mas eu vou Encapar Ele agora Pra você Que tá aí Me pedindo Várias vezes Nos comentários Aqui No youtube Se você Já sabe Pode passar Um pouquinho O vídeo Se você Não sabe Fica comigo Pra você Poder aprender A fazer Um bico de pato Encapado Corretamente Com T6000 Gente Eu não colo Bico de pato Com cola quente Não Tá Eu não gosto De encapar Com cola quente Porque A tendência Pra ele soltar É Grande Então Se eu não Quero Que solte Nada Na mão Da minha Cliente Eu vou Usar o melhor E o melhor Na minha Opinião É Até 6000 Tá Outra coisa Que eu vou Te falar Também não Venho Com isso Daqui Até Aqui Não Eu venho Só Até Aqui Ó Olha Por que Que você Não costuma Encapar O bico De pato Porque Eu gosto De Tá Trocando O bico De pato Quando o Cliente Pede Né Eu Pelo Us Da minha Filha Vou Passar A cola Aqui Ó E vou Jogar A fita Aqui Pra Dentro Dessa Dessa Forma Tá vendo É assim Que eu Encapo Os meus Bicos De pato E aí Você espera Um pouco Pra secar Porque Essa cola Não é instantone Ela não seca Na hora Tá E aí Como que você Vai aplicar O bico De pato Se eu Já Finalizei Lembrando Que a Ponta Com Ponta Tá vendo Se a Ponta Do laço Tá aqui A ponta Do bico De pato Vai ficar Voltada Para a Ponta Do laço Então Ó Eu vou Pegar O meu Bico De pato E vou Colocar Ele aqui Simples Assim Olha que Perfeito Olha que Acabamento Lindo Agora A gente Vem aqui Corta As pontinhas Do jeito Que vocês Quiserem Fica A seu Critério Ó Sempre Quando Acabar De cortar Já Sela Para não Esquecer Tá Sempre Com a Partezinha Azul Da chama Tá vendo Ali A partezinha Azul Da chama Eu vou Cortar Duas Eu gosto Mais assim Fez Uma pontinha Peraí Prontinha Ó Olha Que Lindo Eu confesso Para vocês Que Eu gosto Muito De laço Assim Sem aplique Né Tá vendo Eu gosto Muito De laço Assim Ó Mas Às vezes O aplique Ele faz Falta Eu queria Muito Ter um Aplique De margarida Para colocar Aqui nesse Laço Mas eu Não tenho Então Eu vou Fazer Uma chuva De pérolas Para Aproveitar E ensinar Para vocês Que ainda Não sabem Tá bom Vou pegar Aqui minha Pérola Número Quatro Tá E vou Fazer O Seguinte Ó Essa Aqui Tá No lugar Errado Como que eu Vou fazer Póli Se eu Já apliquei O bico De pato Se eu Já fiz O acabamento Não tem Erro Você vai Pegar Sua agulha E linha E vai Ó Vou te ensinar A fazer o acabamento Que ninguém Vai ver Essa linha Tá bom Pronto Agora eu Vou colocar Três 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 Bolinhas Póli Eu não tenho Essa Número Quatro Usa A que você Tiver Quer dizer Você não pode Usar uma Muito grande Né Mas se você Tiver um Pouquinho De cada Uma Você também Pode usar Um Pouquinho De cada Uma Coloquei Três Ó Vou misturar Para vocês Verem Vou botar Uma Uma De quatro Uma De três E uma De cinco Ó Venho Aqui Do ladinho E enfio A agulha Ó Essa é a melhor Forma De fazer Chuva De pérolas Que você Vai saber Na sua vida Ó Mais três Coloco Uma Sem regras Só A mesma Quantidade Mas sem Regras De Tamanhos Ó Tá vendo Se você Tá gostando Deixa o Like Vamos lá Agora eu vou Botar as três Do mesmo Tamanho Vem Aqui Ó Mesma Coisa E assim Você vai Até o Final Não tem Mistério Ó Ops Tá vendo E vai Completar Até o Final Desse Mesmo Jeito Pronto Cheguei Aqui No Final Vou Colocar Mais Três Minhas Três Últimas E vou Fazer o Seguinte Ó Vou Fazer a Mesma Coisa Ó Tá Ó Agora Aqui Eu vou Fazer o Acabamento Ó Ninguém Tá vendo Não Dá Pra Ver E aí Você vai Fazer o Seguinte Ó Você pode Tirar O Bico De Pato E Fazer Assim Ó Vem Com a Sua Linha Aqui Por Baixo Onde Você Alinhavou Tá Vendo Aqui A Linha Do Alinhavo Ó E Você Vai Fazer Seu Acabamento Aqui Ó Eu Já ensinei Essa técnica Em outros Vídeos Mas Se Você Não Viu Você Tá Prendendo Agora E Aí Ó Colocar O Bico De Pato E Botar Pra Baixo Essa Linha Pronto Tá Guardadinha Olha Só Nada Aparecendo E Olha Que Que lindo Perfeito Né Meninos Comentários O que Que Vocês Acharam Espero Que Vocês Tenham Gostado Assim Tanto Quanto Eu Fiquem Fiquem Deus E Até O Próximo Vídeo Se Deus Permitir